Muito bem, dando continuidade das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metade. Ah, vocês já estão constrangidas. Ah, imagina. Terás de zero mais uma vez em teste de química? Só estou emocionada. Será que conheceu o LiveSense aqui? Os vídeos lá são tão maneiros. Ah, jura? Já entendo quase toda a química. Bom, estamos aqui a responder questões que estão relacionadas com a tabela periódica e ligação química. Queremos a alternativa que apresenta somente o que é os ametais. Nós temos aí, queremos ametais. Temos aí hélio, ósmeo, oxigênio, boro, hidrogênio. Bom, até que aqui estava tudo bem, mas o boro não é ametal. O boro é um semimetal. Então essa alternativa chumba. É muito bom você conhecer a tabela periódica. Temos aí a alternativa B, hélio, neôn, argônio, clitônio, xenônio. Bom, esses sim são gases nobres. E esses elementos aqui são os tais ametais, ok? São os tais ametais. São gases, são gases nobres. Atenção, eu disse que são gases nobres. São gases. Então vamos ver se temos aí carbono, nitrogênio, fósforo, bromo, iodo, astato. Sim, essa alternativa aqui apresenta somente o que é elementos que são o que? Que são ametais, ok? São ametais. Isso nós encontramos na opção C. A opção D não vai dar certo por causa do sódio, berrilho. Há muita confusão aqui. Todos esses são metais. Então ficamos aqui com a opção C. Temos aqui o número 10. Na classificação periódica dos elementos, temos aí barrio, grupo 2. Se o grupo 16 e o cloro. Não, não é se, é selênio. Ixi, que história é essa? Selênio, grupo 16. E cloro, grupo 17. São conhecidos respectivamente como? O barro é um metal alcalinteroso. Nossa alternativa começa com metal alcalinteroso. Temos duas aqui. A seguir, o selênio está no sexto grupo. Esse aqui está no grupo dos calcogênios. Nesse caso, o oxigênio enxofre selênio é um calcogênio. Então, o metal alcalinteroso, o calcogênio, por fim, é o halogênio. Isso nós encontramos na opção C. Vamos aqui. Número 11. A sinal alternativa é em que o elemento químico cuja configuração é eletrônica na ordem crescente de energia afinda com 4s23d3. Queremos saber qual é o grupo e qual é o período desse elemento que termina por isso. Bom, toda a configuração que termina por d, de d1 até d6, temos que somar com o subnível S para sabermos do seu grupo. Então, nesse caso aqui, temos que somar 2 mais 3, isso aqui vai nos dar 5. Atenção, você soma 2 mais 3, como eu estou a dizer aqui. Você soma 2 mais 3. Quando soma 2 mais 3, você vai ter 5. Então, esse elemento aqui está no quinto grupo. E o período, nós tiramos do subnível S. Então, nesse caso, o 4s2, estamos aí que o nosso período é o quarto período. Quinto grupo, o quarto período, isso nós encontramos na alternativa D. Vendo aqui, né, número 12. Considerando as propriedades periódicas, indica a alternativa correta. Olhem só, estamos aqui muito bem. Olhem que, já, aqui são questões muito boas da tabela periódica. Praticamente, é uma parte onde você vai relaxar mesmo. Respondendo aqui a questão número 12, eu acho que agora é o motivo de você se inscrever agora no canal para ver as futuras resoluções, também se preparar para os próximos exames, com certeza. E deixar aí o seu comentário nesse exato momento, de onde você está vendo os vídeos de Live Sense 810, nesse exato momento, qual é o seu nome e qual é a sua localização, por favor. Ok, respondendo aqui a questão número 12. Considerando as propriedades periódicas, indica a alternativa correta. Os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica na tabela periódica varia do quê? Varia de esquerda para direita. Ok, então dizem que os elementos com caráter metálico têm maior afinidade. Olha só, se a esquerda nós temos primeiro grupo, segundo grupo, está a ver? Então, mas a esquerda, a afinidade eletrônica aumenta de esquerda para direita. Não, isso não é verdade. Estamos no primeiro grupo, segundo grupo, não possuem maior afinidade eletrônica, não. Certo? Isso é mentira. Lendo aqui a alternativa B. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico é um mesmo grupo e diminuiu. Isso também não é verdade. Quanto mais nós temos mais períodos, o raio atômico faz o quê? Aumenta. Porque o raio atômico aumenta de cima para baixo. Quanto mais aumentam as camadas, o raio atômico faz o quê? O raio atômico faz o quê? Aumenta também, certo? O raio atômico aumenta, porque o raio atômico, vamos lá avaliar bem. Alguma coisa não está nada boa aqui. Ah, sim, é verdade. No mesmo grupo, não é? Se varia de cima para baixo. Quanto mais você vai para baixo, o raio atômico faz o quê? Aumenta. Quanto mais camadas aumentam, o raio atômico aumenta. Então, isso não é verdade. Vendo aqui C. Para iões de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de eletrões que o átomo possui no último nível. Para iões de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de eletrões que o átomo possui no último nível. Isso é verdade, certo? São iões que estão no mesmo grupo. Não é assim? Então, o número de eletrões da última camada, nesse caso, no último nível, não deve coincidir. Deve ter o mesmo número de eletrões no último nível. Para iões de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de eletrões que o átomo possui no último nível. Isso é verdade. Vendo aqui D. Para elementos do mesmo período, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda. Isso pode se responder com uma simples questão. A energia de ionização varia de esquerda para a direita. Quanto mais nós vamos para a direita na tabela periódica, isso quer dizer que a energia de ionização, faz o que é, aumenta, não significa que a energia de ionização do primeiro elemento vai ser menor do que a energia de ionização do segundo elemento, porque ele está mais lá de direita, certo? No mesmo período, nesse caso. Então, essa opção aqui não está certa. Ficamos aqui com a opção C. Para iões de elementos representativos do número do grupo coincide com o número de eletrões que o átomo possui no último nível, para estar no mesmo grupo, claro. Então, ficamos aqui com a opção C. Vendo aqui o número 13, considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar que um metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dútil e maleável. Considerando as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar que um metal é uma substância que conduz corrente elétrica, é dútil e maleável. Isso não é incorreto afirmar, isso é verdade. Um não metal é uma substância que não conduz corrente elétrica, não é dútil nem maleável. Isso também é verdade, ok? Não é incorreto afirmar isso. Um semimetal tem a aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um não metal. O nome disso é um stand-by. A maioria dos elementos químicos é construída de ametais. Essa opção aqui não é verdadeira, isso aqui é incorreto, ok? Porque aqui queremos a incorreta. É incorreto afirmar que a maioria dos elementos químicos é construída de ametais. Nós temos que na tabela periódica está mais cheio de metais do que ametais. Estamos juntos, né? Está mais cheio de metais do que ametais. Então a opção certa aqui é a mesma opção D, certo? Que é essa nossa incorreta. Vendo aqui o número 14, fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de alimentos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será? Então nós queremos a sequência numérica, é só nós fazermos uma sequência, ligarmos isso e sabermos começar com quanto. Um vai com que número aqui? É isso que eles querem saber, né? Começamos com que número? Gases nobres, depois daqui nós temos o grupo A, que é na sequência aqui, sequência aqui, depois metade de alcalinos e A, para nos ligarmos praticamente, vamos começar com que número? Gases nobres, está uma frase do oitavo grupo, não é assim oitavo grupo ou grupo zero, certo? Oitavo grupo ou grupo zero. Então vamos começar com o quê? Que é na sequência correta do quê? Não lhe bem. Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que corresponde às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica, a sequência numérica será? Ok, tipo, vamos, ah, ok, entre isso aqui, vamos pôr números aqui, primeiro grupo, que número vamos pôr aqui, primeiro grupo A, estava a falar de metais alcalinos, então começamos aqui com 2, estamos juntos aqui, é 2, ok, a nossa opção começa com 2 e a 1 que começa com 2 é essa, depois aqui, segundo grupo, metais alcalinos terrosos, 3, então é 2, 3, depois, depois vem aqui, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 1, então é a opção B, já foi respondido isso com certeza, já saímos dessa, estamos aqui no número 15, a ordenação dos elementos na tabela periódica, iniciou com o Lavo Z, teve um grande avanço com a formulação da lei das tríadas de Doberana em 1829, todas as tríadas abaixo, qual corresponde a metais alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos, estamos a falar de berino, magnésio, no caso do estronço baro, rádio, truque é B, Maca e Esbara, então você tem todos os elementos do segundo grupo, B, Maca e Esbara, B, Maca e Esbara, B, Maca e Esbara, aqui, então é o grupo, quer dizer, a opção B, a opção B, que nós temos aqui como nossa opção correta, número 16, para afindar essa parte da tabela periódica, o cloreto de sódio, o pentano e o álcool comum, nesse caso o etanol, a fórmula da felicidade, tem suas estruturas constituídas respectivamente por ligações, então nós temos aqui que no cloreto de sódio tem ligação iônica, a nossa opção começa com ligação iônica, o pentano tem ligação covalente, certo, então iônica, covalente, ainda estamos a ver iônica, covalente, iônica, covalente, então nessas duas aqui estamos a lutar, temos aqui o etanol, e também tem ligação covalente, então temos aí que isso aí nos levantamos na opção, na opção A, iônica, covalente, covalente, certo, iônica, covalente, covalente, então a nossa opção certa é a opção A, certo, e saímos dessa parte da tabela periódica, e na primeira parte nós tratamos do que é mesmo de teoria atômica e mecânica quântica, é uma parte muito interessante, nesse caso essa primeira parte trata mesmo da primeira unidade de química, certo, se você seguir a sequência do estudo dos conteúdos de Laps and Shake, é a primeira parte da unidade de química, nesse caso unidade 1, onde você pode aprender tudo, certo, é uma playlist que já está bem preparada para titear todas as coisas, e você aprender muito bem, então é só lembrar de você entrar nessa playlist nesse exato momento depois de ver essa resolução, claro, ir acompanhar muito bem essa parte, para que você fique muito bom, certo, aqui agora nós vamos atacar questões que tem ligado com cinética, certo, cinética e equilíbrio químico, vai quando nós vemos na nossa resolução, deixe seu comentário que tá, está muito bom.